Fala galera, saudações tricolores, eu chego com mais notícias sobre o Fortaleza aqui no Salto Leão. É que o time do esporte tenta contratar mais um jogador do Fortaleza Esporte Clube. Semana passada o esporte acertou a contratação de Matheus Vargas por empréstimo até o final da temporada. Agora é a vez do argentino Valentim de Pietri. Será que Voivoda vai deixar? O fato é que a contratação do atacante é mais uma das prioridades do Leão da Ilha. A proposta do esporte é contratação por empréstimo até o final da próxima temporada. Será que Gustavo Coutinho é melhor que de Pietri? A proposta do esporte é por empréstimo até o final da temporada. Será que Coutinho é melhor que de Pietri? Pergunto porque Coutinho estava lá e a diretoria do Leão pretende utilizá-lo aqui. Mas eu quero saber mesmo a sua opinião, torcedor tricolor. Manda ver no chat. O fato é que já existe uma negociação em andamento. De Pietri tem contrato com o Fortaleza Esporte Clube até 30 de junho de 2024. Segundo o atacante, De Pietri também atua como ponta esquerda e centroavante. De Pietri não é nenhuma unanimidade entre os torcedores do Fortaleza, mas tem seu valor. Acho que uma saída dele serve para dar mais rodagem ao atleta, já que ainda é um jogador bem verde. Quando entra em campo fica logo meio aperreado, correndo feito um louco furioso atrás da bola. Enfim, é desejo do esporte contar com um jogador. A diretoria do Fortaleza ainda não se manifestou sobre o tema, por isso eu vou acompanhar de perto essa negociação. Se avançar, eu te conto tudo aqui no Salta o Leão. Forte abraço galera, saudações tricolores e solta o leão!